Já começou a valer a maior parte das novas regras de concessão de benefícios trabalhistas. As alterações foram feitas no seguro-desemprego, auxílio-doença, abono salarial e também pensão por morte. A partir de agora, o seguro-desemprego só pode ser solicitado pelo trabalhador que foi demitido sem justa causa depois de 18 meses trabalhados. Antes, bastavam seis meses de trabalho para que o empregado solicitasse o benefício junto à empresa. A partir do segundo pedido, é preciso ter trabalhado pelo menos 12 meses. E para a terceira solicitação, o empregado deve ter cumprido pelo menos seis meses de atividades. Também já entrou em vigor o novo auxílio-doença. Agora, o valor do benefício corresponde a uma média dos últimos 12 salários. E o empregador ficará responsável pelo primeiro mês de licença médica. Depois, o salário passa a ser pago pelo INSS. O abono salarial também passou por mudanças. Antes, o trabalhador tinha direito a um salário mínimo por ano, caso tivesse trabalhado pelo menos um mês com carteira assinada. Agora, são necessários, no mínimo, 180 dias de trabalho para o funcionário receber o abono, que vai ser proporcional aos meses trabalhados. Só tem esse direito quem recebe até dois salários mínimos por mês e foi demitido sem motivos. As novas regras entraram em vigor por meio de medidas provisórias editadas no fim do ano passado. As MPs passam a valer assim que são publicadas. Mas, neste caso, a Previdência Social e o Ministério do Trabalho precisaram adaptar o sistema de pagamento do governo federal. Para continuarem a valer, as MPs devem ser aprovadas pelo Congresso Nacional em 120 dias, ou seja, até o fim de abril. Também entraram em vigor as novas regras relacionadas à pensão por morte. O benefício só será permanente para o viúvo ou viúva que tem mais de 44 anos. As mudanças em relação ao seguro defeso pago aos pescadores artesanais no período em que não podem pescar por conta da reprodução das espécies entram em vigor só no dia 1º de abril. Com as mudanças, eles não podem mais acumular benefícios sociais e, para ter direito ao seguro, precisam portar o registro de pescador há pelo menos três anos. E para esclarecer aos trabalhadores sobre as novas regras de concessão dos benefícios, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou uma cartilha. Para acessar o documento, é só entrar no site que aparece aí na sua tela.